Boas Pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho aqui falar de como começou a caça submarina em Portugal. Do impacto ambiental também. Se gostarem deste vídeo, espero que metam o vosso like gostoso. Subscrevam o canal, apertem o sininho. Pessoal é muito importante, partirem com os vossos amigos. Então agora sem mais demoras vamos aqui passar ao vídeo. A caça submarina é uma atividade em que consiste de apanha de espécies marinhas. Em Portugal esse suporte só é permitido se for praticado em Apnea. A prática da caça submarina em Portugal começou na década de 1950. É verdade pessoal, meu orgulho podia ter feito um orgulho mas não fez. Claro que me estou a brincar não é? O melhor spot em que se pode praticar a caça submarina em Portugal é nos Açores. Mas cuidado pessoal, aquilo tem muito boa visibilidade. A gente pode facilmente sair em análise e ir para sítios onde não se consiga regressar à superfície. Tenha cuidado pessoal, é um sítio mais perigoso em Portugal. O equipamento da caça submarina é composto por boia sinalização. Até certo pessoal, nunca anda a mais de 30 metros da boia. Isto é uma das leis. Boia sempre a menos 30 metros de vocês. Também é preciso a máscara. A faca e armas. A roupa isotérmica. A roupa serve para nos manter o corpo quente não é? Para não entrarmos ali numa estado de hipotermia. O respirador. O tubo. O sítio de lastro. Também é muito importante pessoal. O mais importante do meio do equipamento é as barbateras. Pois as barbateras é que vão ser o fundamental quando vocês tiverem a subir e tudo. É fundamental pessoal. Se tiverem de carbono é o ideal. Claro que são muito caros não é? Mas o ideal é de carbono. Não tem nada a ver com os tradicionais de plástico. Ao longo dos anos o equipamento de perigo tem vindo a aumentar e a melhorar. Como vocês podem aqui ver as fotos. Como era em 1950. Pessoal era assim. Aqueles mergulhavam. Depois conforme a inovação. Conforme viam as necessidades que era preciso. Iam sempre melhorando o equipamento. As barbatanas. A máscara. O fato. Mas hoje em dia a gente tem essa necessidade. Não é? Muitas vezes vamos ao mar. E damos que faz falta isto. Faz falta aquilo. Temos que melhorar o nosso equipamento. Não é? Feito num sítio. Para que estejamos em segurança. Condições mais confortáveis para o mergulho. Para a prática do mergulho. Sobre o impacto ambiental. Segundo um estudo do governo australiano. Apontam a caça submarina como a pesca mais sustentável. Mais seletiva. E com menos impacto para o ambiente. Mas isto a gente já de saber não é? Em Portugal também estão a fazer estudo. Eu tenho uma pessoa conhecida. Que está na universidade. Que neste momento tem esse projeto. Já nos deu um livro a cada um. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas está-nos a dar um livro. Para que a gente registre. O número de peixes. O número de espécies que a gente apanha. Polos. Marilhos. Essas coisas todas. Para que se vejam o impacto ambiental em Portugal. Claro que isto vai ser um impacto muito mínimo. Não é? Comparado aí com outros tipos de pescas. E é assim. Por hoje o vídeo está feito. Espero que tenham gostado. Se querem mais vídeos deste tipo. Comentem aí em baixo. Deixem nos comentários. Eu posso fazer aqui um vídeo. De como começou mesmo a caça submarina. É engraçado pessoal. Vocês sabiam que começaram com a caça submarina. Porque havia necessidade de focar. Pérolasciosas ao fundo do mar. Se faziam peneias. Sem impacto. Sem nada. Então a partir de começar a melhorar. Mas se quiserem. Eu falo melhor nesse assunto. Para um próximo vídeo. Se quiserem em próximo vídeo. Deixem nos comentários. É muito engraçado pessoal. É muito engraçado pessoal. Se quiserem ver esse vídeo. Deixem nos comentários. Se o vosso gosto. É muito importante pessoal. Um abraço. E até uma próxima. E agora. Vou ali comer um arrozinho. De mesma maneira pessoal. Abraço. Desculpe para ser porque jogado nos comentários morte no máximo dois. Então terá tempo tortoise sem relacionamento, nos comentários sério é o primeiro lugar. Um aniversário lembrando nos comentários. E então e um bravery. 獲得 um abraço. Obrigado.